Vou falar sobre um vídeo que foi compartilhado lá no grupo do Telegram, se você quiser participar do grupo no Telegram, conferir o link aqui abaixo desse vídeo, aí você vai conhecer, além do grupo, você vai conhecer o curso online de aquisição de idiomas, onde você tem um método passo a passo para aprender qualquer idioma, e literalmente você consegue aprender desde o inglês até o russo, através do mesmo passo a passo, das mesmas estratégias, e lá tem muitas ideias para você conseguir aplicar para aprender qualquer idioma, não importa que idioma, mas a maioria das pessoas quer aprender inglês, então muito focado aí para aprender inglês, mas também aplicava para qualquer outro idioma, então é engraçado que às vezes eu tenho que ser mais direcionado, falar de um idioma específico para chamar a atenção da pessoa que está estudando sobre esse idioma, porque geralmente a pessoa não sabe realmente que você não precisa de 10 métodos diferentes para aprender 10 idiomas diferentes, aumentar a compreensão dessa linguagem, então foco em aumentar essa compreensão de linguagem, o uso de inteligência artificial para precisar de idiomas, eu uso inteligência artificial em vários processos diferentes, tem alguns que você já utiliza e não tem muita ideia de que utiliza isso, mas é importante notar que se você quiser maior produtividade, você tem que começar a usar inteligência artificial, houve até aí um caso de escândalo no xadrez, de campeonato de xadrez, porque um cara que já havia trapaceado no passado, que se chama Hans Niemann, ele estava com suspeitas e que ele continuava trapaceando em campeonatos presenciais, ele foi pego trapaceando em campeonatos online e depois houve essa suspeita aí de ele estar trapaceando também em campeonatos presenciais e as pessoas ainda não descobriram como que ele realmente conseguiu fazer isso, no entanto, ele usou inteligência artificial para ter uma performance maior do que seres humanos normais, vamos assim dizer, e também várias análises, muitas suspeitas assim, e foi usado, comparação das jogadas dele com alguns tipos de inteligência artificial que joga xadrez, que é especializado em jogo de xadrez, então a gente percebe que em campeonato, logicamente, você não deve trapacear, você está respeitando as regras e não deveria ter esse problema de trapaça, no entanto, na vida real, há esse problema de trapaça em todos os quesitos, quer dizer, não seria uma trapaça, mas seria tirar proveito da inteligência artificial, a maioria das pessoas ficam numa performance bem menor porque não utilizam as vantagens da inteligência artificial, tem muita gente que pensa que a inteligência artificial pode ser uma espécie de skynet, como se fosse o filme do Exterminador do Futuro, que isso vai fugir do controle, e a verdade é que independente disso acontecer ou não, você não tem mais controle sobre isso, então a inteligência artificial está sendo muito utilizada pela China, por exemplo, a China é líder na inteligência artificial, e os Estados Unidos, essa competição entre os Estados Unidos e a China, a Rússia ficava um tempo atrás, na época da União Soviética, a cibernética, as origens da cibernética tinha na União Soviética e nos Estados Unidos, onde veio a internet, onde veio o acesso à informação, muitas coisas aconteceram nesse meio tempo, e as pessoas estão preocupadas do que será do futuro, com a inteligência artificial que pode fugir do controle, para uso militar, e o que está acontecendo, por exemplo, no conflito lá na Ucrânia, como é que eu poderia chamar isso? É, de conflito mesmo. Com a tecnologia, também para o precisado de Uromas, você consegue ter uma performance maior, para diversas tarefas, vamos assim dizer. Você usa especificamente inteligência artificial para facilitar algumas tarefas suas, por exemplo, tem uma inteligência artificial que eu já utilizei, que é a GPT-3, quase é um trava-língua, que ela permite você programar, fazer várias tarefas mais linguísticas, vamos assim dizer. Você consegue criar código através dele, eu consigo já gerar texto, gerar algumas ideias. O que eu achei? Que ainda está limitado. Não sei se é porque eu não consegui utilizar essa inteligência artificial de uma maneira tão avançada, assim, talvez você precise de mais conhecimento, mas a impressão que eu tenho é, nossa, eu quero criar, por exemplo, um conteúdo de um vídeo, por exemplo, o texto de um vídeo. Eu já criei, inclusive tem vídeos aqui que eu postei, no formato de shorts, onde aquilo foi criado através do GPT-3, certo? Só que ele sempre tem limitações, você pergunta uma coisa, ele responde uma coisa muito genérica, então, não é uma coisa assim, que depois de tentar utilizar, eu percebi que, na verdade, faria mais sentido se escrevesse por conta própria, ao invés de usar essa tecnologia para ter ideias. Ou mesmo pesquisar no Google, ah, eu quero uma ideia a respeito de tal assunto, então, pesquise no Google, você vai ter artigos de muitas pessoas falando sobre esse assunto, então, na verdade, as pessoas ainda, nessa parte de conteúdo, ainda superam a inteligência artificial. No entanto, dá para você utilizar essa inteligência artificial, ganhar tempo, né? Então, você pode pedir, tipo, nossa, eu quero uma ideia para esse parágrafo aqui, né? Então, você manda o GPT-3 gerar um parágrafo para você, de acordo com essa ideia, e, de acordo com o que ele gerou lá, você pode pensar outra coisa a respeito e reescrever o parágrafo e colocar um toque mais humano, certo? Para o parágrafo. Teria algumas estratégias de navegação que poderiam fazer você encontrar um tipo de informação diferenciada, é um tipo de coisa, assim, que me interessa também, né? Então, tem outros navegadores, não. Seria Search Engine, que é o mecanismo de pesquisa. Eu falei a coisa errada aqui, mas tudo bem. Tem também outro que é usado, que é o Replica, né? O Replica é bem limitado também, então, você não consegue ter, você, assim, começar a discutir filosofia com Replica e ter um resultado interessante, né? Então, por isso que eu tentei usar o GPT-3, né? Só que, realmente, não fiquei satisfeito com o resultado ainda. Mas, ainda pode ser utilizado. Assim como eu falei lá do cara que trapaceou no xadrez usando inteligência artificial, e isso demonstra como, com o uso de máquina, você tem uma performance um pouquinho maior, né? Do que a normal, né? Então, você tem essas diversas ferramentas. Essa é uma ferramenta para escrever. Uma ferramenta que existe, por exemplo, para conseguir categorizar conteúdo relevante para você seria o próprio YouTube. Porque, de acordo com o seu histórico, o YouTube te apresenta aquele conteúdo que é mais provável que você consiga acessar e que você goste de acessar. Todos esses recursos aí de inteligência artificial seriam o futuro aí para o aprendizado de linguagem. Será que chegaria um dia onde a inteligência artificial faria que o aprendizado de línguas fosse uma coisa totalmente inútil? Isso é uma coisa bem distante de acontecer. Ainda precisa de muito desenvolvimento, de muito esforço, de muitas pessoas para conseguir não só facilitar o aprendizado de línguas, mas substituir o aprendizado de línguas. Então, um exemplo disso é a tradução que você tem no Facebook ou no YouTube, dos comentários do YouTube. Você consegue colocar na sua língua. Você nem precisa saber o idioma que foi comentado. Se tem um comentário russo, você consegue saber. ter uma tradução já automática para você entender o que qualquer pessoa está falando. E você pode discutir com alguém, por exemplo, um russo lá que está comentando e você responde em português e ele vê a tradução do que você falou em português e responde em russo. E dessa forma, cada um fala no próprio idioma, mas cada um se entende no idioma que está se comunicando. Então, isso é possível através da escrita. Isso meio que substitui o aprendizado de línguas. No entanto, tem tecnologias que usam a inteligência artificial que não são boas para o aprendizado de línguas. O exemplo disso são os vários aplicativos de idiomas especificamente, que são quase que totalmente inúteis na sua maioria, porque transformam a atividade de aprendizado de língua numa proposta de skill building. Traduzido é construção de habilidades, que significa que você deve treinar escrita, fala. Você pode usar a inteligência artificial para esse fim, só que isso não é a melhor tecnologia que você pode utilizar para conseguir aprender o idioma, porque você tem que entender como o cérebro assimila uma linguagem. E não é dessa forma, tentando exercitar a linguagem de alguma forma, mas aumentando a sua compreensão. Então, focando muito mais nas habilidades de compreensão, que é a leitura e a escuta. E como resultado disso, você vai facilitar muito na hora de produzir na linguagem. E uma das melhores formas de você aumentar a sua compreensão é através de interação, porque você foca muito na parte falada e escuta da linguagem, e com o tempo você passa para a parte escrita. Pode ser muito complexo o japonês, por exemplo, na parte escrita, mas a parte falada fica mais simples e você conseguir interagir mais rapidamente. Então, você pode repartir em partes do japonês e ter uma compreensão dessa parte mais falada do japonês. E mais tarde você vai pegando a escrita. Você não se preocupa tanto com a escrita, mas foca um pouquinho mais na conversa, na fala, no começo do japonês. Então, eu vejo que tem muitas tecnologias que são utilizadas que nem... Eu não vou citar marcas aqui, né? Eu já... Bem provável que dê problema, mas pode dar problema, ou menos assim. Então, eu não vou nem citar mais, tipo, aplicativos que ensinam você a traduzir alguma coisa, pegar uma palavra, colocar ali numa lacuna, ouvir e repetir o que você está falando, fazer uma gravação do que você está ouvindo. Então, tudo isso daí são maneiras de criar uma ilusão de que, nossa, eu estou aprendendo alguma coisa no idioma. E, de fato, você está aprendendo. Mas isso atrasa um pouco a quantidade de compreensão que você pode expandir na linguagem se você focar em habilidades de compreensão, certo? Então, você foca em uma coisa só na linguagem para conseguir desenvolver o restante. Como consequência, dá aumento de compreensão que você vai conseguir falar e escrever melhor nessa linguagem. O estilo de escrita é adquirido através da leitura. E a habilidade de fala é adquirido através da escuta. Conheça o nosso curso de aquisição de idiomas para saber mais estratégias, para você saber várias ferramentas de inteligência artificial que você pode utilizar, que são efetivas, e saber quais ferramentas que não são. Aquelas ferramentas que são populares, mas, na verdade, não são tão boas assim para você utilizar. Tem outras ferramentas que eu poderia falar aqui de inteligência artificial, mas são infinitas. Tem milhões de ferramentas que são desenvolvidas. Nem todas convém você utilizar. Tem poucas, assim, que já é o suficiente, mas tem muitas outras também que podem ser um recurso extra. E, dependendo do que você gosta mais de utilizar, você pode utilizar um padrão de aplicativo, tanto para tarefas, como eu falei, de escrever, que você pode usar o GPT-3. Tem outros aplicativos, formas de administrar também seu tempo. Então, você vai usar outros programas. Você pode usar até mesmo nenhum programa. Se você usar um caderno, você consegue também se organizar. Mas também tem outros programas que permitem você organizar melhor a quantidade de tempo que você gasta. Então, é aquela coisa, né? Mesmo que você se esforce muito a não utilizar o inteligência artificial para conseguir ter uma performance, se vier um trapaceiro usando inteligência artificial, ele supera você. Então, essa é a coisa mais inteligente que nós podemos fazer. Não competir com a inteligência artificial, mas começar a utilizar mais a inteligência artificial para aumentar a nossa própria performance humana. Então, isso fica mais evidente com essa questão aí da trapaça que houve no xadrez, por exemplo, que o rapaz só conseguiu ter uma performance maior do que o normal, porque realmente ele estava usando de trapaça e ganhando dinheiro através disso. Mas a questão é, fora do campeonato, isso não é uma trapaça. Então, você pode usar inteligência artificial para facilitar suas tarefas, fazer as coisas no menor tempo, com mais produtividade. Então, você pode estudar mais. A inteligência artificial pode te trazer maneiras de conseguir fazer você estudar mais, né? Então, transformar aquilo num jogo. Então, gamificação, gamificação, na verdade, que o TT meio que traduziu para o português, mas o certo é gamificação. Então, usando esse princípio, você tem muitas estratégias e recursos diferentes que você consegue utilizar para conseguir aprender qualquer idioma, né? Então, eu incluo aí os idiomas mais populares também, que eu já falei no outro vídeo. Eu sou os mais fáceis de usar, porque tem muito mais recursos tecnológicos para aprender esses idiomas. Então, conheça o nosso curso pelo link que está aqui abaixo desse vídeo. O grupo no Telegram também está no mesmo link. Procure lá na página que você vai encontrar o grupo, tá? Então, por esse vídeo é só e nos vemos no próximo vídeo.